Vamos falar de Enem agora. As provas estão chegando e o cartão de confirmação de inscrição sai hoje. O documento tem informações como o número de inscrição, data, hora e local do exame. O cartão estará disponível na página do participante em enem.inep.gov.br. A versão impressa será nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital será em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E a nota do Enem também é usada para participar do FIES. Só neste ano serão ofertadas 93 mil vagas pelo processo seletivo.